O que você tá fazendo aqui, bicha? Bebel, foi mal. Desculpa, não teve como. Não, não teve como, bicha. O que você tá falando? Bettina, 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 não vou ir com crocodilagem pra cima de mim. O que é isso? Não, não. Especialista em crocodilagem aqui é você, piranha. O que você tá falando, Lalo? Você pagou essa badia pra me ferrar. Que badia? Eu não conheço essa perua aí, não. Você arrumou tudo, né? Armou tudo. A maçaneta do banheiro, as algemas, coisa de bandida mesmo. Não, peraí. Eu tava lá no coquetel com o Urbana, não vi nada. E tu tá louco, cara. Eu tô louca você, psicopata. Você sabe o que você me fez passar na frente do meu chefe? Lalo, eu nunca ia fazer nada pra te prejudicar. Isso daí é armação dessas duas. Você tá prestando atenção nessas duas? Essa Alice aí, ela tá inventando essas barbaridades. Porque ela tem inveja de mim, é isso. Presta atenção, Olavo. Calma, fofa. Não perde sua categoria, não. Bebelgo, chega. Perdeu. Entendeu? Eles já sabem de tudo. Agora não adianta. Relaxa. A gente deu azar. A Mariunga, ela me conhecia. Que maluqueça, safada. Eu vou te acabar. Vou acabar com a cabeça. Bebelgo. Vai. Para com isso. Para com isso. Para agora com isso. Você não falou as duas pra delegacia agora. Eu acho que eu já fiz também aqui tudo que eu tinha pra fazer, né? Nem me pega mais. Eu fui. Olavo. Não quero ouvir. Olavo, às vezes eu perco a cabeça. Você não... Não quero ouvir. Não quero ouvir você dizer mais nada. Não quero ouvir você gritar. Eu não quero ouvir você sussurrar. O único som que eu quero ouvir é o barulho desse teu saldo de piranha indo em direção à porta da minha casa. Agora. Olavo. Sai daqui. Por favor, Olavo. Deixa eu te explicar. Sai da minha casa. Olavo. Para com isso. Sai da minha casa. Não, Olavo. Para. Para, Olavo. Para com isso. Olavo, não. Para. Para, Olavo. Não faz isso. Olavo. Olavo, eu te amo. Para com isso. Eu fiz isso tudo porque eu te amo, Olavo. Eu quero que você vá embora daqui. Para sempre. Não, Olavo. Acabou. Entendeu? Olavo, eu te amo. Acabou. Acabou. Não, Olavo. Sai daqui para sempre. Não, Olavo. Vamos embora daqui. Olavo, essa porta. Abre essa porta, Olavo. Abre essa porta, pelo amor de Deus. Eu te amo, Olavo. Abre essa porta, Olavo. Abre, Olavo.